E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Pois é, gente, ó, aqui tá chovendo, graças a Deus, começou o inverno, soltei até algumas aves aqui, ó, umas franguinhas por aqui, eu vou tirar agora um capim pra vir colocar lá nas baias, o capim aqui tá crescendo, ó o jeito que tá, né, ó, tá começando a fazer as moitas aí, eu vou tirar um pouco aí desse capimzinho verde aí, que elas gostam demais, tem algumas baias ali que não tem verde, e eu sempre tiro, botar um pouco de verde lá, aqui não tem como eu soltar, porque a gente já tá começando a plantar, né, uma rocinha ali de feijão lá na frente, aquela que tá limpa ali já, ó, aí não tem como a gente soltar as aves aqui não, soltei algumas franguinhas ali, mas fica até, na realidade foi elas que saíram, né, eu deixei a porteira aberta ali, elas saíram, eu vou tirar aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês lá, dando as aves lá, beleza? Pois é, pois é, galerinha, eu vou botar aqui, ó, já tirei um balde de verde, eu não coloco muito, porque elas não comem de uma vez, né, aqui é a baia das frangas, o peixe encorujado ali por causa da chuva, choveu uma chuvadazinha agora, ontem eu coloquei um verde aqui, ó, o capim, e ainda tem, ó, um pouco, né, eu vou colocar, eu sou sempre regulando a quantidade, só pra, porque também eu vou dar a ração aqui, né, na realidade, hein, ó, quem tá aí, ó, essa franga branca, tu pé toda tava choca, eu pedi pra tirar o chuca aqui, e tão vindo, deixa eu me afastar mais um pouquinho aqui, que elas, mas tá aqui, eu vou passar, essas frangas mais velhas, essas galinhas aqui, tudo lá pro outro chiqueiro, já coloquei um bocado, mas eu tô, querendo ajeitar um puleiro lá, que já tem bicho demais, quero deixar só essas franguinhas pequenas aqui, essas bichopais pequenas aqui, ver se eu consigo comprar uma ração de crescimento, pra dar mais uma, vocês tão vendo que elas tão assim, ó, essa aqui é arrepiada, passou uma chuva aqui, e tem algumas que tão molhadas, né, patriarcazão aí, barbuda ali, voltada pra lá, a franga aqui de uva azul, ó, tomada, muito bonita, né, a barbuda aí, tá, encheu a pena, como tá, tão tudo assim, as minhas frisadas, essa é a frisada barbuda, a vermelha, tão tudo, uma pena bonita, né, tem uma sura aqui, de uva azul, essa amarela aí, de uva azul, do pé toda branca também é, tá o frangão aqui, do pé, do vermelho, o brinco dele aí, gente, ó, dizem que os galos que tem, é, o ouvido branco, né, que nem esse frango aí, são o femeiro, né, vamos aguardar aí, né, aqui tem uma tupetuda polaca, o barbudo pedrez, tô muito feliz que eu consegui tirar três sura, três pintinhos sura pedrez, que, eu não tenho sura pedrez aqui, tinha umas, que vir lá de junho, mas não botava bem não, elas galinhas meio, não sei porquê, não botava muito bem não, a postura delas, ela era, meio estranha, tinha uma que botava, mais ou menos, aí eu vendi, e agora nasceu, duas barbudas, pedrez, e uma tupetuda polaca, barbuda, três fêmeas, dos pintinhos lá, que eu mostrei aí, né, aqui tem outra tupetuda aqui, pedo ouvidos branco também, ó, são irmão, né, essa aqui, e essa daqui são irmão, mesmo pai, a mãe eu não sei, mas o pai é o mesmo, a mãe dessa aqui, é uma de ovo azul, e aquela ali também, é para ser as polacas de ovo azul, né, tem, outra franga chegando aqui de ovo azul, genética de ovo azul aí, essa pintada, canela verde, essa preta foi uma das que eu comprei, pois é gente, eu vou, continuar ali, dando o verde para elas lá, elas gostam bastante, tem esse franguinho aqui, também, de ovo azul, genética, espessura aqui, estou com pouco sura gente, percebi que eu estou, teve um tempo aí, que eu estava com bastante franga sura, né, e agora eu estou só com, é, essa barbuda que veio lá de junho, barbuda polaca aí, esse franga aqui, né, e tem, uma franga, que ela não apareceu aqui ainda, que é a cinza, tupetuda, né, acho que ela está ali para fora, que eu soltei, deixei a porta aberta aqui, aí saiu umas para ali, tem um nanicão sura também ali, tem um nanicão sura, pedreis, pois é, vou para lá, aqui, antes de ir para lá gente, eu vou mostrar para vocês aqui, a galinha chocou, ó, choveu, tem um bicho encorujado aqui, ó, ó, a galinha chocou ali, eu, vou colocar os ovos nela, eu vou mostrar para vocês, como foi que eu fiz lá, porque antes dela chocar, tinha uma galinha chocada lá, no nin, né, uma nanicão, aí eu, deitei os ovos nela, e agora eu vou transferir para essa daqui, já faz uns sete dias, sete, cinco dias, seis dias que eu, deitei os ovos nela lá, vou fazer ovoscopia, e já os que tiver galado, eu já boto nessa daqui, ela está lá com quinze ovos, agora daí que eu vou já passar por lá, e mostro para vocês, ela chocando lá, eu não vou deixar nela, porque é uma baia de reprodução, né, mas é isso aí, aqui também tem outra franga, muito bonita, que é para ser de ovo azul também, mas eu acho que essa aqui não vai ser não, eu sei qual é a mãe dela, não era de ovo azul não, aquela dali, ela não é de ovo azul não, essa daí não, é uma franga, filha de uma prateada que eu tinha, e ela não era de ovo azul não, e aqui tem algumas frangas por aqui, uma nanicão, a gigante negro, frango polaco aqui, esse é filho de um frisado, do polaco frisado, mas não saiu o frisado não, aquele polaco frisado que eu tinha, uma gigante negra aqui, vamos lá, vou passar para lá agora, vou dar uma pausazinha aqui, e aí já vou lá nas baias, aqui gente, está os carneiros, eu tinha um preto com branco, que era o maior, eu abati, e já apurei, já que apurou, porque já vendi a carne, e ficou esses dois aí, eu estou vendo se eu compro mais uns três, que eram umas femezinhas, mas o dinheiro está pouco, vamos ver aí, ali tem umas frangazinhas ali, uma polaca branca, que eu comprei na feira, e está crescendo, umas frangazinhas soltas por aí, também tem uma muito bonita, uma combatente, deixa eu ver o que vai dar, olha que linda, essa polaquinha branca, gosto bastante, comprei fora, achei bonita ela, era uma pintinha ainda, e aí eu comprei para, dar um choque de sangue aí, ver que porta aqui, que tamanho vai ficar, muito bonita, capoeira mesmo, um pezinho bem amarelinho, canelinha fina, estão saindo aqui, porque eu deixo aberto, ela dá uma volta ali, nos capim, nanicão aí, pois é gente, vou botar aqui um pouco, meus garnizé, tem moinho desse aqui, acho que é muito, tem pouco garnizé, vou vender alguns, e até vai vir separar aqui, esses garnizézinhos, tirar um macho aí, e, tem, tem umas que estão na muda, aqui nessa, arrepiadinha ali, pretinha, está bem na muda, branquinha ali, muito bonita, tem até duas choques ali, mostrar para vocês, o, o Sura está aqui, quero formar casal, desse Sura, com essa galinha aqui, e essa, daqui, essa pretinha, que eu comprei, a pretinha, que eu comprei aí, muita gente falou, e gostou dela, lá no grupo, eu coloquei ela aqui, mas eu estou, me organizando, para eu deixar só, esses, esses três aqui, essa, o Sura, essa daqui, essa daqui, e, essa dali, essa arrepiadazinha, aqui polaca, quero deixar com o Sura, e aquela pretinha lá, ou a branquinha, porque a branquinha, está a choca no momento, tem duas choca, está, está essa, polaquinha aqui, está com os ovos aí, e, tem outro ninhozinho aqui, que é da, da arrepiadinha branca, eu deitei, porque eu vendi, bastante garnizé, e aí, o que sair aqui, eu vou, vou organizar, e ver o que eu faço, daqui ainda vai sair, dois machos, um, dois, três machos, vou ficar só com, esse polaquinho branco aqui, e vou ficar com, o Sura, né, aí, eu vou ver, tem umas galinhazinhas, umas brancas, essa pretinha ali, tem uma perninha curta, vou deixar ela, para cruzar com ele aqui, para, ver o que é que sai, né, polaquinha ali também, a polaquinha que eu quero tirar com ele, é essa branquinha ali, esse branquinha ali, pois é, depois eu vou organizar isso, nos próximos vídeos, aí, vai sair, essas, baiazinhas, eu acho que eu vou formar, naquela baia ali, do outro lado ali, eu vou ajeitar, para colocar ele lá, e já vou, retirar alguns frisados, daqui também, e deixar só, um polaquinho branco, vou ver aí, o que eu faço, vamos lá, está o verde aqui, eu vou colocar ali, nas baia, eu vou direto, é, aqui está a baia do, dos tupetudo, é, as três aí, não iniciou postura ainda, vou colocar aqui, só um polquinho de verde aí, que elas gostam bastante, essa pintada aí, tem duas filhazinhas ali, uma, todas as duas fêmeas, uma, uma saiu tupetuda sura, e a outra saiu, igual a ela, normal, não sei se vai ser pintada, assim como ela, vamos ver aí, o que é que vai sair, dessa baia, vou colocar aqui, mais um, um polquinho de verde, aqui também, para as mútiles, para as mútiles, o frangão aqui, está ficando, enorme, pensei que ele, não pensei que ele, ia ficar tão grandão, assim não, mas ele está, um baita de um galo, bem carcaçudo, peitoral bem grande, em larga e cena, quando a gente separa, que deixa só, o macho, bem comprido, como ele é comprido, fica, o macho, se destaca mais, se encorpa, cria carne, músculo, e aí, eles, desenvolvem, estou ansioso, para ver essa galinha aqui, iniciar a postura, a outra está ali, não voltou a pôr ainda, está preguiçosa, e essa daqui, eu queria, mostrar para vocês, o antes e o depois dela, lá no Instagram, tem uma foto dela lá, a plumagem dela, como está, as costas, deixa elas comer um verde aí, deixa eu ver se eu pego ela aqui, para depois tirar uma foto lá, depois eu vou tirar uma foto, para botar lá no Instagram, para comparar, pois é, vamos lá, agora eu vou, botar aqui, que é as barbudas, aqui está as barbudas, essa baia ficou, a melhor, uma das que eu, quero muito, aumentar minhas barbudas, e essa branca, eu não tenho o que falar, essa vermelha também, de ovo azul, um pouco de pena nos pés, olha que bonita, e a branca, aí os outros estão lá, na frente, coloquei, uma ração para eles lá, e está um pouco preguiçoso, de vir para cá, é isso aí, então o vídeo vai ficar, eu sei que muita gente, gosta de vídeo comprido, mas muita gente, não gosta, aqui tem, o frisadão, galo, que eu gosto bastante, algumas galinhas, que estava choca, vendi bastante galinha, que estava aqui, retirei algumas, botei lá, que estava, não vai colocar muito não, que elas, ficam poucas, o frisado também, está na muda, mas esse galo, é um fogo, perto do vidro branco, aí também, do pé toda que estava ali, tem muito ovo dela chocando, os frisadão, aqui é para nascer, no final dessa semana, ou lá no fogo, aqui eu já tinha colocado um verde ontem, coloquei demais, mas ainda tem, a outra dessa aqui chocou, eu vou até botar ela para tirar o choco, está lá, está mais pouco, porque eu coloco muito, elas não comem, eu não gosto de destruir não, mas aí, aqui tem, tem um filho desse galo aqui, com ela já, com essa daí, o, do pé tudo pedreiro, saiu pedreiro de barrado, o carijó, ele é amarelo, mas vamos ver, tem uns ovos deitados também, agora eu vou mostrar para vocês, os ovos que está, deitado na Ananicão, tem bastante ovo dessa, dessa daqui e da outra, da outra que está lá no Nini, a outra chocou, parou de botar, o último ovo dela eu deitei, aqui está uma baia, que eu estou um pouco, está complicado gente, porque, esse é um frango muito novo, infelizmente, não vai ter, não vai dar para mim, formar essa baia agora não, vou ter que desmanchá-la, e fazer outra, eu falei para vocês, no último vídeo aí, eu sabia que ele era um frango, meio besta, e não está predominando não, as galinhas são as galinhas, mais velhas, e elas predominam, bate nele, e aí eu vou deixar ele separado, não vou colocar ele, com nenhum outro galo, para ver se ele toma, tendência e vira, macho dominante, e aí mais para frente, daqui um mês, eu acho que, vai estar bom para eu cruzar, infelizmente, não estou tendo combatente, para botar aqui, e, o que eu poderia botar, é um galo sura, para me ver, se tiver algumas combatentes suras, vou ver aqui, qual o frango, porque eu tenho um pescoço, pelado da liçura, ele está um pouco doente, eu vendei um vermelho, que eu tinha de ovo azul, e eu estou bem, sem saber o que eu boto aqui, mas, depois eu vou ver aí, se eu troco as galinhas, e coloco, outras galinhas, provavelmente, eu vou colocar uma baia de, uma baia de ovo azul, aqui está a rinanicão, tem uma choca, que é a que eu vou mostrar, para vocês, está aqui um pouquinho, de capinha aqui, daqui a pouco elas vêm, vou botar ali na frente, eu vou colocar o doidão aqui, com uma estura, eu já decidi, qual é a estura, que eu vou colocar com ele aqui, é duas, duas ou três esturas, de ovo azul, eu vou colocar com ele, aí depois, talvez seja duas, porque eu ainda quero tirar, uma ninhada dessa galinha aqui, e é isso aí, eu descobri um problema, que o doidão tinha, tratei, mas não era isso, que ele balançava não, parece que as barbelas mesmo, estava com uma, tipo uma ferida, no céu da boca, uma afte, e aí eu tratei, melhorou, mas, continua assim, balançando, ó, aqui está, a nanicão, eu deitei aqui, quinze ovos nela, eu vou até tirar ela aqui um pouco, com calma, ó, eu acho que é quinze ou dezesseis, né, acho que é dezesseis, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, quinze mesmo, três da, da polaca, é, frisada, cinco, dela mesmo, e os, os restantes, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, das, das polacas com nanicão, vou fazer a ovoscopia, e vou levar esses ovos lá, para aquela galinha do pote, no próximo vídeo, eu mostro para vocês lá, a mudança, que eu vou fazer, na realidade, pode ser que eu, que eu quero fazer a ovoscopia, para poder escrever alguma, algum ovo sem encher, eu já não levo, né, mas é isso aí, ó, eu não vou deixar nela, porque aqui é uma baia de reprodução, essa baia aqui, e eu estou querendo, é, colocar umas galinhas suras aqui com ele, quero ver se eu consigo tirar umas, polacas, porque eu tinha de rosa sura, e de ovo azul, e também, sim, aí eu lembrei agora, nasceu, dois pinquinhos filhos delas, nasceu uma nanicão, e uma sensei nanicão, e a sensei nanicão, é a crista de rosa, e provavelmente é a filha dele, é normal, né, a plumagem, é normal, que nem a mãe, não nasceu polaco, e a crista de rosa, interessante, né, então lá, o vídeo vai ficar longo aqui só, mas, aqui tem alguns aves, que eu separei para engorda, eu vou dar uma acelerada aqui, para engorda, é um macho, umas fêmeas aí, ó, separei umas fêmeas aí, já vendi bastante, tem uma frisada ali, que estava bem pelada, está na muda, tá aí, vou engordar para vender, os machos e as fêmeas, para abate, já vendi bastante, e é isso aí, é a criação que eu estou fazendo agora, eu vou dar uma engordada nelas, e vou vendendo, aos poucos, pois é gente, eu não vou mostrar muito, porque, essas aí são as aves, que eu vou vender, então, não compensa eu estar mostrando não, depois vocês ficam cobrando, e eu não, não vou ter para mostrar, né, aqui também eu vou botar um verdezinho ali, que é a última baia, estou bem ansioso, para tirar ovos daqui, não está saindo ainda, né, mas, a esperança é a última que morre, né, tem a frisada, está uma muda muito bonita, o rabo, dessa frisada, que lindo, né, encheu bem, e essa franga está anda passeando aí, vocês podem ver que ela vai em uma baia, outra vez que eu faço um vídeo, está em uma baia diferente, ela fica pulando de um canto para outro, voa, não é aqui da criação, é de fora, depois eu vou, colocar ela ali, não queria cortar asa, que fica feio, né, mas, vou ver se ela acostuma nessa baia de cá, e está aí, aqui gente, eu vou ver se eu coloco uma galinha, que eu tenho ali, que eu quero tirar umas, eu estava prestando atenção, e eu quero tirar uma estura pele preta, eu, tem uma galinha pele preta ali, de ovo azul, ou eu coloco a barbuda, é, a combatente barbuda, pele preta, ou a, uma branca que tem aqui, deixa eu ver se ela, aqui ela ali, mas eu acho que eu vou colocar essa, que é uma galinha muito, de ovo azul, pele preta total, a cara dela pele preta, e ela, vou colocar ela para cá, para ver se ela inicia a postura, né, que sura bonita essa daí, né, agora vamos para lá, ver essa criação ali, que eu vou botar o verde para elas ali, elas gostam bastante, ali ó, elas comam, para encerrar o vídeo aqui, nessa baia grande aqui, eu acho que só falta isso mesmo, dos verdes, né, e graças a Deus, choveu, eu tenho esse capim agora, vou plantar aí, um sorro, um milho, para elas, eu vou colocar aqui, eu sempre coloco aqui, né, está molhado, porque estava chovendo, está chovendo, está nublado ainda, choveu agora, e agora deu uma chuvinha, e, está aí, eu acho que a mudança, que eu vou fazer lá, vai ser o galo de raça, provavelmente, eu vou colocar um de ovo azul, estou pensando em colocar, esse meu galo de ovo azul, para tirar com as galinhas aqui, essas duas galinhas aqui, são de ovo azul, uma galinha muito boa, grande, e eu quero tirar aí, uma raça delas, e, uma sura, de ovo azul, que eu vou colocar lá, com o, fechinha de rosa, para ver se eu tenho, umas polacas, umas polacas suras de ovo azul, vamos ver aí, o que é que vai dar, a galinha está espirrando, que só eu vou separar ela, essa pedreza aqui, acho que, com esse galo aqui, eu vou colocar ele, está um pouco, na muda, mas eu vou colocar ele lá, com essas duas galinhas aqui, essa, e aquela preta, que está ali, aquela preta ali, as galinhas bem grande, e de ovo azul, para ver, porque o galo branco lá, infelizmente, o frango branco, ele não está, com a, predominando, e não vai dar certo, fazer isso agora não, não tenho nenhum combatente, no momento, para colocar lá, mas é isso aí, olha gente, uma das gigantes negras, essa preta do meio aqui, é uma das frangas gigantes negras, eu vou trazer, até as outras para cá, se eu não me engano, é cinco, é cinco gigantes negros, que ficou, as fêmeas, da linhagem, de gigantes negros lá, que eu comprei, tá, eu, vou colocar essa daqui, com o, o galo lá, eu não coloquei ainda, porque aquela galinha, estava choca lá, e eu não fiquei com medo, de colocar elas, e, quebrar os ovos, e aí agora, como eu vou fazer a troca, no próximo vídeo, que eu fizer, vocês vão ver, vai ser essa daqui, que é de ovo azul, e aquela branca, e tem uma branca, que é parecida com essa aqui, que é de ovo azul também, ela não está aqui não, também quero colocar, essa prata lá com ele, essa prata, essa daqui, e a outra, que é parecida com essa, que é de ovo azul, essa aqui não é de ovo azul não, mas eu não estou vendo ela aqui não, ela não está por aqui não, deixa eu ver se eu acho ela aqui, olha quem eu coloquei aqui, nessa baia gente, aquelas frangas lá, que eu mostrei aí, vão vir tudo para cá, tem umas galinhas ali, eu não estou vendo, a sura não, tem umas lá, ciscando lá na frente, no verde lá, está vendo um verdinho lá, elas estão comendo lá, mas a outra sura, eu não estou vendo ela aqui não, eu gosto de colocar um verde aqui, para elas comerem, ajuda na ração, aqui assim, aqui ficou mais barata as rações, algumas rações ficou barata, e outras ficou, está no mesmo preço, baixou um pouquinho, mas nada significativo, mas teve, parece que o que vai baixar mais, agora vai ser o trigo, aqui tem mais uma arrepiada, que eu falei no vídeo anterior, que ela estava bem pelada, olha como ela está já gente, encheu, as frisadas estão tudo enchendo, depois que eu fiz a retirada, da pena das asas, daqueles canhão, que ficavam lá, elas encheram, e ficaram com a plumagem, deixei, está aí, essa daqui também é de ovo azul, essa daí, tem três, não, três, uma que está lá, essa daí é de ovo azul também, e essa vermelha aqui, também é de ovo azul, essa sura aqui, está na muda, também é de ovo azul, essa daí, é três dessas vermelhas, três é quatro, acho que tem quatro, uma, duas, três, quatro, é quatro, com a que está lá no outro chiqueiro, tem outra lá no outro chiqueiro, que é quatro, aí com aquela ali, que é a mais velha, que no caso, eu acho que é a mãe delas, alguma coisa nesse sentido, essa vermelha ali, fica cinco galinhas sura, de ovo azul, dessas vermelhas, essa também é de ovo azul, essa também é de ovo azul, a maioria aqui é, essa aqui também é, essas duas aqui, acho que é mãe e filha aqui, essa aqui também é, essa branca aqui também é, essa é a combatente barbuda, também está na muda, está ficando bonita que só ela, e a outra barbuda ali também, essa aqui não é de ovo azul não, infelizmente ela é filha da galinha de ovo azul, com o pai de ovo azul, e não saiu de ovo azul, é para você ver como é genética, tem essa pedrezona aqui também, estou com vontade de colocar essa pedreza, lá na baia do, na baia do galo, tupetuda, ela tem um pouco de cucuruta, uma galinha bem grande, e eu não tenho, pelo menos não tinha, nasceu agora a tupetuda, polaca, absurda, tem uma pintinha lá, e aí, vai ser pedreza, não tem um pedreza tupetudo, eu quero muito tirar, aos poucos eu vou botar, nessa galinha bem grande, olha o tamanho dessa galinha, também quero botar ela, para tirar uns filhos dela, porque é muita coisa, ela está indo, não sei tanto que coisa, que eu quero fazer, e não, não estou conseguindo, porque, é muito bicho, para você selecionar, aos poucos, nas próximas ninhadas, que eu formei essas baia ali, vamos ver quando as galinhas, começam a pôr, e vamos ver, o que é que vai dar, aqui tem muito guiné, tem uma guinézinha pôndo, mas já parou, aqui tem uma prateada, das que eu uso para chocar, deixa eu ver se essa é a mãe, essa aqui é a filha, essa é a filha, essa daí, tem algumas galinhas, que eu botei para cá, que é das que eu comprei, os frangos aí, o brancão aí, vai ser paizão agora, tomara que saia uma estura, uma estura branca, olha lá, eu deitei três ovos dela, naquela galinha, na nanicão lá, essa daqui, está aqui também, parou de botar, quis chocar, pois é gente, o celular pediu aqui carga, eu vou encerrar, beleza, a barbuda preta aqui, a barbuda preta, também encheu a pena, estava bem pelada, mas já está enchendo, está na muda ainda, mas está ficando bonita, essas minhas, frisadas, depois que eu arranquei, retirei a pena da asa, e do rabo, ela se enche, que fica assim, pois é, se está por aqui, é essa gente, estão aí no verde, gostam muito, fica pastando aí, e é isso aí gente, espero que vocês tenham gostado, do vídeo, aguardem aí, o próximo vídeo, para ver o que eu fiz, de mudança, estou sempre mudando, sempre mostrando aqui, as galinhas, as que destaca mais, e vamos lá, deixem aí a hashtag, capim verde, que é para eu saber, o que você vê aqui, aqui no vídeo, e brigadão a todos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, se Deus quiser, e aí, e aí,